Os caras tratam de acordar de madrugada E ficam dormindo Bora meu, vambora Já é? Trato é trato meu amigo Seis horas da manhã era pra nós ter saído Já é seis e um, ó Eu recém tô escovando os dentes e eles nem desceram ainda Aí é pra acabar, né? Olha lá, a Adriana ali já tá se movimentando Ah Domingo não tem... Aham, ó, ligou os faróis, ó Aí já faz se mostrar que já tá no QAP Eu já liguei o meu, já desliguei Bora, bom dia Bom dia, Itumbiara no Goiás Bom dia Olha nosso amigo Bambam, você holandês Morador, subindo lá Na frente, ó, horizonte É Bambam É Bambam na história, juntamente com Bianquina e transporte, seu holandês Buscando léguas e léguas no horizonte Sim, sim É os goleiros, não adianta, os goleiros são ruins Olha eles me imitando Não, mas essa eu peguei aqui, vocês me imitando E gravei agora aqui, ó Aí sim, né? Aí eu dou valor e acho massa E aí galera, bom dia Bom dia, dando início a mais um vídeo do canal Na estrada com o Bambam Aqui no Goiás Quilômetro 583, sentido norte E o detalhe, né Bambam? E o detalhe? E o detalhe? Agora nós sabemos fazer o gesto aquele com o braço, né? Na estrada com o Bambam Ó, agora eles já sabem, vocês lembram que Quem é que tá aqui com nós? Aqui é o Adriano e o William O William é do Iveco Branco E o Adriano do Vôrvo Amarelo Deu acaso nos encontrar ontem ali Aí os seguidores Agora eles já sabem Aquela vez Na encerramento Dizem, ah galera Na estrada com o Bambam E tal E faça assim com o braço, né? E aí eles não Não sabiam fazer Agora já sabem, viu? Aí diz Aí eu dou valor, galera Então aí Subindo sentido Brasília Amanhã fazer o descarregamento Se Deus quiser E correr pro abraço Seguimos aí com mais atividades No decorrer do período Tudo de bom! Aí povo Agora encontramos mais Mais três parcerias Um no bitrem Dois no rototrem Agora estão falando em média Aí eu dou valor Litragem Quantos litros foi em tal lugar? Mas se eu tivesse enchido em casa É 85 litros que gasto de casa Até lá de voltar em casa, né? Gasta 85 Ó, e você vai carregar E sair lajeado E lá em Rio Pardo Carregar e voltar Em lajeado, entendeu? Pelo que eu entendi Acompanhando a conversa deles aqui Aí agora é uma salada de frutos Iveco, Scania Dafe, Vorvo Bora, Nata Veio bagual Arrocha o carro aí Olha aí, ó Vai que vai no Mercedão Olha aí, gente Acelerando com força aqui Pra ver se eu vou Vamos lá, vai Ó, Nata Vem aí, ó Nata Descendo do Brasília Pro sentido Alta Floresta No Mato Grosso Vai que vai, meu amigo Vai com Deus Nossa Senhora Falando aí Falando de média Né? Acordei esse de manhã Olha aí Agora é a hora do almoço, né? Guilherme Aí o posto do Paineira E montanha É, na montanha Já monta Hora do almoço Menos churrasquinho aqui No posto do Paineira, né? Chegando em Alexânia A Badiânia A Badiânia é pra trás É, chegando em Alexânia Beleza, galera? Um abraço aí Já outro dia, galera Agora sim Aqui na porta do cliente Pra descarregar Aquela galera Naquela ladaia toda, né? E bagunça E conversa Coisarada Falando de média Depois E aí os gritos Estão me imitando O William passa o tempo Todo na estrada Com o Bambam Ele disse Agora aprendi a fazer, né? Bambam Leguas e Leguas No horizonte sem fim Ele e o Adriano Top, né? Galera, eu comecei a fazer o café aqui E eu vi que estavam se formando Umas nuvens lá, assim Mas foi só o tempo De eu tomar o café Nem a louça não lavei ainda Porque já choveu Eu tava molhando toda a caixa Aí eu guardei pra dentro ali Daqui a pouco Quando eu ver que vai afirmar Aí eu Eu junto ali E lavo, né? Só pra mostrar pra vocês Como é que eu fiz pra lavar a louça Enquanto eles descarregam lá Tá descarregando O tempo deu uma aliviada Eu lavei a louça Segue o vídeo Tinha pegado até um Eu tinha quebrado Fiz dois ovos fritos, né? Aí eu quebrei um dentro da xícara Porque eu não boto na banha direto E tava estragado Vocês vê, né? Tava estragado Aí botei fora ali Tá bom Então vamos aguardar aqui pra descarregar É uma entrega aqui E a outra lá embaixo Vocês já viram esse cliente E essas duas entregas Em outros vídeos aí Beleza? Então Um dia se iniciando E um vídeo Terminando e encerrando aí Obrigado de coração a você Que faz parte do nosso canal Que Deus Todo-Poderoso Na sua infinita bondade Se faça sempre presente Junto de todos A gente tem que confiar Entregar A gente tem que Deixar nossos planos Todos nas mãos de Deus Amém E eu juntamente com o Bianchi De transporte lá em Poderoso Holandês Voador Sigo buscando Legos e Legos de Estrada Ó a ilha Legos e Legos de Estrada Num horizonte sem fim